O que? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Murilo, zagueiro, Murilo, zagueiro, Murilo, zagueiro. morrido zagueiro agora vai, agora vai, esqueci morrido zagueiro morrido zagueiro morrido zagueiro morrido zagueiro Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram.